Olá pessoal, aqui é Forstas. Estou aqui em todas as minhas de você, A loucura de uma resposta, Que molhada do que me mostra, Que uma ilusão que me traga, Resposta, resposta. Minha vida precisa de você, Meus caminhos me criam a você, Sou um rão de areia no meio do universo, Sem você em meu braço eu estou perdido. Eu quero te abraçar como ninguém, Desenvolvendo seus sorrisos, Também eu me abençoar, No seu paraíso, É tudo que é sentido para ser feliz, E mesmo que o mundo me afate de você, Sempre buscarei achar das minhas de você, Contra a mim para as suas respostas. Se estiver na espécie do amor, Eu acharei, Sobre o mar e sobre as ondas, Sobre o mar e sobre as ondas, Eu te encontrarei, Eu não sei como encontrar, Mas uma saída eu vou achar, Eu quero te abraçar como ninguém, Envolvendo seus sorrisos, Também eu me abençoar, Do seu paraíso, É tudo que eu preciso para ser feliz, Eu quero te abraçar como ninguém, Envolvendo seus sorrisos, Também eu me abençoar, Em minha decisão, Do seu paraíso, É tudo que eu preciso para ser feliz, E mesmo que o mundo me afate de você, Sempre buscarei achar das minhas respostas, As suas respostas. Estou aqui, Tadinho sem você, A procura de uma resposta, Um olhar, Algo que me mostra, Uma ilusão, Que me traga respostas, E mesmo que o mundo me afaste de você, Sempre buscarei achar as minhas respostas, As tuas respostas, As tuas respostas. Até tudo. Novos le Wantas e outros le Wantas e outros le GOs pra receber É isso aí galera, valeu!